Música Tudo bom? Hoje eu vim aqui no Parque da Criança, né? É E é aqui em São André também Então é mais um dos pontos brilhísticos de São André E ele é muito bonito, ele é muito grandão E é isso, vamos lá? Vamos ver Bom, meninas, o Parque da Criança Ele é um parque mais pra lazer, pras crianças E pros adultos também Que ele é bem concentrado em brinquedos Mas tem muitas árvores É bem legal Então vale a pena vocês conferirem Se vocês vierem aqui pra São André Ou quem é de São André também Num trem? Num trenzinho, gente? Num parque Num parque maravilhoso, olha É um parque incrível E eu vou gravar todo o percurso do trenzinho pra vocês, né? É um parque incrível Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a Rainara baixou, a Rainara... Ai, que tem outra parede. Eu tô indo pro lado errado. Gente, vou continuar. Aqui. Gente, meu Deus, pera. Cadê a Isa? Cadê a Isa, minha gente? Gente, achou uma baixinha, minúscula, mini, gente. Não, cala a boca, Isabela, pelo amor de Deus. Vai, meu Deus. Como que eu desço? É aquelas horas que você coloca a mão... Nossa, eu tô muito rápido. Agora, gente, a Rainara... Rainara... Uma menina alta, de vermelho, vai descer e escorrega. Escorregador. Vai, Rainara! Aham. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Momento, calça da Isa. Gente, Davi, corre, Davi. Você vai morrer, Davi. Ô, Davi. Vai, Davi, não vai chegar lá. É. Olha lá, ó. E morreu. Acabou descida, minha menina. Estamos numa ponte que tem vista pra isso, gente. Que lindo. Eu vou tirar uma foto aqui. Muita foto, gente. É, bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Favoritem o vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rain. Tchau, Rain. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto